olá você pessoa sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos para dois truques de delineado vamos ver se dá certo eu nunca tentei a gente vê esses truques online pinterest vamos tentar aqui que são fazer um delineado gatinho com utensílios dentíficos utensílios como é que chama utensílios ortodontológicos é o nome não sei estou aqui falando isso vamos tentar fazer um delineado poxa eu não sei fazer delineado meu meu gatinho meu rabinho não fica legal vamos ver se isso aqui dá para ajudar eu posso tentar fazer com várias paradinhas aqui entendeu esse negocinho aqui acho que dá dois caminhos você fazendo aqui com palitinho mas eu acho que eu não vou tentar com esse não vou tentar com a linhazinha aqui não está usado pelo amor de deus gente e com fio dental também já vi faz daquele jeito vamos ver se dá certo você vai precisar desses dois antecílios esse aqui vem de um saco minha mãe comprou roubei esse aqui ela comprou nas perfumarias de beleza um saco cheio desse negócio aqui eu achei prático e ótimo para paletar o dente aí quando eu vi eu lembrei desse negócio do gatinho falei vou tentar segurar um para fazer então você encontra em qualquer loja de fio dental especializadas em fio dentais do rio janeiro e tudo que você vai precisar além disso é do delineador faz a maquiagem tudo bonitinho eu vou tentar tô vendo aqui ó vai ficar um delineado muito grande se eu usar ele todo então eu vou pintar só até a metade da cerda aqui parquei a metade e pintei agora vamos carimbar vou tentar tá aqui ó mirando a pontinha e indo para a sobrancelha ficou bem levinho né não sei se eu passei pouco se já secou fez meio que um desenho aqui então isso aqui não vai me auxiliar em nada fazer o delineado não é só se você tem problema de finalizar o rabinho isso aqui vai ajudar a fazer ó o desenho aqui uma sacada que eu tive tô fazendo tudo aqui ó de jeitinho para vocês vou pintar de novo onde eu já pintei vou tentar tarimbando ó vai tentar fazer a linha até chegar aqui no meu cantinho vocês estão vendo eu meio que fiz aquela brincadeira de das revistas lá da da mônica você vai fazer no pontilhado e depois você vai seguindo com a linha e agora vamos tentar usando essa essa traçada fazer aqui o delineado vou te falar que eu gostei tá dessa técnica você fazer o rabinho do gatinho e carimbando fazendo a pontezinha que tem chegar aqui no cantinho do olho porque eu achei muito rápido tá ainda mais quando você tá com pressa acho que é mais fácil de você deixar igual dos dois lados você tá com pressa que você acaba muito fina aqui grosso aqui você vai engrossando até chegar a ficar tudo preto igual a máscara do batman gostei tá aprovado esse aqui essa técnica do palito de palitar o dente agora vamos do fio dental pega uma brisa numerosa tamanho de fio dental porque eu não sei quando você vai precisar vamos marcar aqui você quer mais difícil segurar e pintar vamos imaginar aqui o tamanho do meu gatinho né bom deixa eu como todo designer eu tenho problemas de tamanho eu tenho que comparar aqui para ver se tá tomando certo fiz pronto carimbei tá vendo bom eu já tô gostando mais do outro porque o outro é mais fácil de fazer com uma mão só esse aqui tem que fazer com dois e agora eu vou passar bastante aqui ó que é pra ajudar a fazer o encontro aqui já descer um pouquinho ó porque eu tô imaginando ele aqui no cantinho e bem cor ó gente já não gostei disso aqui não muito complicado não gostei deu muito trabalho fez muita cagada borrou aqui em cima você tá manejando aqui com duas mãos outro você trabalha muito mais fácil que uma mão só você pode segurar espelhinho você pode segurar o que você quiser pode fazer até com o filho no braço e vou tentar um próximo vídeo fazer uma maquiagem com o filho no braço e sabe não deixou aqui deixou retinho um acabamento bonitinho aqui ficou todo cagado tremido agora já vou eu aqui tentar consertar esse tremido e com certeza vai ficar muito mais grosso que o outro lado ou seja claro tem lata diferente do outro e com um técnico é diferente o fio dental sozinho está recusado e aquele aparatozinho de palitar o dente com palito mais fio dental eu gostei bastante eu acho que eu vou aderir para minha vida corrida de quando estou correndo e é isso galera teste dos aparatos ortodontológicos ortodontológicos aprovadíssimo recusadíssimo que cagada que isso fez não quero se vocês quiserem ver um outro tipo de eu ia fazer o do grampinho mas o grampinho está tão ultrapassado o que é que tem esses aqui espero que vocês tenham gostado bom gente se você não gostou de nenhum é bom sempre ter os dois em casa né vamos deixar os dentinhos saudáveis vamos sem bafinho sem craca testem vocês vão ver cara esse daqui do do primeiro ficou muito legal até assim vou gostar tá bom assim os mágicos curtir compartilhar e se inscrever tá legal um beijão e até a próxima